Mais um jogo dentro de casa contra adversário direto e a chance de embalar de vez. Bora Leão! Salve nação! Dudu Damasceno na área para mais um pré-jogo aqui no Bora Leão, pré-jogo de Fortaleza versus Fluminense que se enfrentam nesse feriado de 7 de setembro, feriado no sábado, mas às 17h na Arena Cachalão tem esse confronto direto, mais um dentro de casa valendo 6 pontos, como a gente costuma dizer. E antes de mais nada, quero pedir a tua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho e quero convidar você a se inscrever no Bora Leão, caso ainda não seja inscrito. E como já é tradição dentro do pré-jogo, eu sempre bato nessa tecla, deixa o teu palpite lá nos comentários teu palpite para Fortaleza versus Fluminense. Fluminense versus Fortaleza, meu palpite é 3, Fortaleza 1, Fluminense. Vai ser uma partida marcada aí pela lei do ex, que não falha aqui no Brasil. Vamos lá. 2 do Wellington Paulista e 1 do Romarinho, esse é meu palpite e o Fluminense desconta aí porque chuta pra cacete também, né? E é isso, o Fortaleza que vem de uma vitória por 2x0 diante do Goiás, no último domingo na Arena Cachalão enfrenta o Fluminense que vem num momento bem turbulento, né, com troca de comando técnico segue o Fernando Diniz, entrou os lados de Oliveira e tá na zona de rebaixamento. Essa partida é muito importante porque caso o Fortaleza vença, além de subir na tabela um pouco mais, de ficar ainda mais tranquilo, a gente abre 12 pontos pra esse mesmo Fluminense, né, que é um concorrente direto na luta contra o rebaixamento. Então é super importante, né? A Arena Cachalão deve estar mais uma vez cheia, né, a gente não vai lotar, infelizmente. Eu queria ali os 50 mil, que é a capacidade disponível, mas a última atualização de ingressos vendidos foi 10 mil ingressos vendidos, mais 14 mil check-ins, dá ali em torno de 25 mil tricolores garantidos, né. Deve ser um público superior a 30, 35 mil, mas a gente precisa chegar junto mais ainda, né, 40, 50 mil, porque a nossa torcida tem tamanho pra isso e a gente é muito mais forte jogando dentro de casa, né. Por mais que nesse brasileiro aparente que a gente jogue melhor fora, é mais fácil com a gente do que sem a gente, não é mesmo? Mas é isso, o técnico Zé Ricardo teve a semana inteira pra trabalhar, pra desenvolver seu trabalho, ele que chegou na metade do campeonato, né, e vem conquistando bons resultados, né, vem conquistando futebol mais sólido, mais equilibrado, que é algo que ele preza bastante. E não só com o Zé Ricardo, né, mas o Fortaleza pós-Copa vem bem, vem bem. É uma das equipes que mais faz gol, né, o terceiro melhor ataque no pós-Copa América, é uma equipe que precisa de poucas finalizações pra fazer um gol, apenas 6 ou 7 finalizações pra fazer um gol, uma das melhores médias no Campeonato Brasileiro também, então a gente vem evoluindo, a gente pode ter sim uma perspectiva melhor, mas tudo depende desse jogo, que não é fácil, né. Apesar do Fluminense não vir num momento tão bom, eles têm peças de qualidade, né, tem Nenê, tem Ganso, tem João Pedro, um moleque da base que é uma joia, tem Marcos Paulo, Wellington Nen, um time que não tá se encaixando, mas tem peças de qualidade que podem encaixar, por isso que a gente tem que ficar muito atento a isso, né. Nas últimas partidas o Fluminense perdeu dentro de casa, pra CSA, pra Havaí, o Havaí que não tinha vencido ainda no campeonato, venceu a primeira contra o Fluminense, e isso causa uma impressão de que, meu Deus, é terra arrasada no Fluminense, a gente não pode ver assim, né, a gente não pode ver assim nenhum adversário querendo reconquistar a confiança, com mudança de comando técnico, né, o Osvaldo vem sendo contestado por lá, mas esse é o lado meio vazio deles, né, eles estão nesse momento, mas o lado meio cheio que eles vão querer ver é dar essa sacudida também, então a gente precisa ficar de olhos muito abertos. Pra esse jogo a gente tem o retorno do Carlinhos e do Juninho, né, que cumpriram suspensão na última partida, nenhum jogador suspenso, temos ali a volta do Araguna também que não tava jogando, a galera que tava no DM, apenas o Dene Bonilla não foi liberado, e vamos aí com força máxima, né, Felipe Alves no gol, Gabriel Dias ou Tinga na lateral direita, Quinteiro e Jackson na zaga, com Carlinhos na esquerda, né, Felipe, Juninho e Vázquez no meio campo, Edinho, Romarinho ou Felipe Pires, fica a dúvida aí, mas acredito que vai o Felipe Pires, e o Elton Paulista no comando de ataque, essa deve ser a equipe comandada pelo técnico Zé Ricardo pra iniciar nessa partida. Já o Fluminense tem alguns desfalques, né, o principal deles é o Allan, um volante de muita qualidade emprestado pelo Liverpool, que está servindo a seleção olímpica sub-23. Mas é isso, né, se você quer assistir essa partida, se não vai poder ir pro Castelão, transmissão exclusiva do Premier Futebol Clube, no pay-per-view, não vai passar em TV aberta, não vai passar em TV fechada somente. Beleza? Então essas foram as informações, esse resumão pra você ficar muito bem informado, curte o vídeo, se inscreve no BL, um abraço, até a próxima e bora leão, bora vencer. Valeu!